E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que a gente soluciona aí, né, os problemas com o auricular do Xiaomi Redmi 6 Pro. Bom pessoal, esse aparelho, né, as trilhas do auricular dele são feitas por contato, ele tem dois contatos aqui para dar contato com o auricular. Essas duas trilhas, elas já saem e passam por esses dois resistores que tem aqui do lado do microfone, né, passa aqui por eles, atravessa a placa para o outro lado, bem aqui desse outro lado, e você já encontra aqui mais alguns resistores e bobinas que vão dar o contato aí referentes ao auricular do Redmi, tá. Bom, depois daqui, essas trilhas vão vir direto para o CI de áudio, o CI de áudio a gente não vai fazer o jumper por baixo dele, então a gente vai verificar as trilhas, a integridade delas até aqui do outro lado da placa. Verificar essa integridade é bem simples, né pessoal, a gente vai usar a escala de continuidade do multímetro, vai fazer o teste, se vocês notarem que algum desses componentes está com solda fria, está trincada ou com uma aparência danificada, você pode fazer aí a ressolda, né, ou até mesmo a troca desses resistores e bobinas que estão presentes aqui. Se você notar que as trilhas estão todas íntegras, o problema pode estar no CI aqui de áudio aqui embaixo. Nesse CI, nós não iremos fazer o jumper nele, né, mas nós podemos efetuar uma ressolda nele, utilizando uma temperatura aí de 350 a 400 graus e o fluxo líquido ou pastoso, tá. A recomendação é pelo pastoso, que protege melhor a placa, isolando muito bem ao redor ali do CI, usando fita metálica. Bom, caso a gente perceba que o problema está nas trilhas, a gente vai fazer o jumper utilizando um fiozinho de bobina de alto-falante, né, então a gente abre um alto-falantezinho velho, desenrola a bobina dele ali e consegue ter o fiozinho de cobre. Esse fiozinho ele precisa ser isolado com uma base, né, para proteger aí que ele se desloque. Aqui, né, nós temos um terminal diretamente o oposto do outro lado, então fica bem fácil fazer esse jumper aqui, só que tem que tomar cuidado aí para esse jumper não acabar rompendo, então por isso que precisa sempre estar isolando ele muito bem, ok? Basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só nos chamar no suporte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.